Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que bem. Eu sou o Renato. E eu sou a Simone e estamos fazendo uma trilha pelo mundo, por isso somos o Trilha Global. É isso aí, gente. O nosso mochilão agora chegou em Moçambique. Então, neste vídeo aqui, nós estamos fazendo uma mudança. Estamos saindo da capital Maputo e vamos lá para Tete, que é uma outra província, né? No Brasil é como se fosse um outro estado, né? Como a gente entende, né? Isso, estamos ansiosos para chegar em Tete e visitar, conhecer pessoalmente o nosso amigo Gabriel, que há muito tempo a gente está devendo essa visita, hein? É isso aí. Então, ele já deve estar lá por nos esperar, né? E agora, nós estamos esperando aqui o Cardoso Júnior. Ele vai pegar a gente, vai deixar a gente no aeroporto, tudo, né? Só que ele vai passar no lugar antes que a gente pediu para ele. E ele nem imagina, nós vamos procurar ali alguma coisa para dar para ele, né? Eu estou querendo ver se eu acho uma camisa do Brasil. É, a gente precisa dar um presente para ele, para a esposa, que nos presentearam também. Inclusive, ó, essa bolsa aqui que eu estou usando hoje, né? Para levar as coisas, eles que me deram de presente. Então, a gente quer presentear eles e também levar algum presente para o Gabriel, né? Isso aí. E vocês vão acompanhar aí a nossa procura. Vamos ver o que a gente acha, né? Vamos ver se eu levei para o Cardoso também, né? É. Eu estou querendo dar uma camiseta do Brasil, né? Seria legal, né? Para o Cardoso e uma para o Gabriel. Vamos ver se a gente acha. Se não achar, vamos ver outra coisa que possa agradá-los aí e vamos ver as reações, né? Então, hoje é um dia de despedida aqui de Maputo, despedida do Cardoso e sua família. Mas é um dia também de um primeiro encontro aí com o Gabriel, né? Vai ser bem legal. Estamos esperados, Gabriel. Estamos chegando. Estamos chegando. Então, gente, e a partir dos próximos vídeos vocês verão o Trilha Global lá por Tete e região mostrando para vocês um pouquinho do lugar, também muitas dificuldades que tem por lá. É, mais do que apresentar a África, o Gabriel nos convidou para viver a África. E esse é o nosso propósito. É isso aí. Então, vamos embora. Bora. Ó, já estamos aqui então. Viemos no shopping. Olha quem já está conosco aqui. Cardoso, Júnior É o dia da despedida Hoje é o dia da despedida aqui Mas é um até logo Hoje nós vamos entrar aqui no centro comercial Um shopping chamado Marés Vamos lá, conhecer Nossos últimos momentos Aqui em Maputo Nessa nossa primeira visita É muito bom Fica o gostinho de quero mais, de conhecer mais De saber mais sobre a cidade Tem muito pra ver ainda No retorno nós vamos ver mais Com certeza Entrada do shopping aqui então Shopping grande, bonito E vamos a procura do nosso presente Que ele não sabe ainda o que é Por isso eu estou falando baixinho aqui do ladinho Olha que bonito Aqui tem as flores O jardinzinho suspenso Olha que lindo Antes Estamos passando os nossos últimos momentos Aqui em Maputo E vamos experimentar o suco de cana É O Cardoso aqui parou Numa barraquinha Que vocês vão ver O rapaz faz aqui os famosos suco de cana Aqui vamos ver ele fazendo E vamos ver se é gostoso Olha a vista aqui Marzão Tem uma praia aqui O pessoal está ali se divertindo Já hoje é domingão Bonita Praia bonita aqui em Moçambique Esse não é um vídeo exclusivo de praia Mas a gente como está passando Conhecendo aqui Já vai mostrar aqui Uma visão aí pra vocês De como é bonita aqui a praia Em Moçambique Em Maputo É E o Cardoso falou Que existem praias Muito lindas Aqui Com água transparente Também E depois Vídeos futuros Vocês vão acompanhar Com a gente aqui Um dia na praia Vamos filmar aqui O menino fazendo O suco da cana Então Então hoje aqui Tem vários sabores Tem com maracujá Tem com gengibre Tem também com ananás Tem com laranja Então Eu prefiro mais o limão Com um pouquinho de gengibre Tem também com um pouquinho de gengibre Tem com um pouquinho de gengibre Aumentação Aumentação Tem com um pouquinho de gengibre Tem com legati Tem com maracujá Tem com um pouquinho de gengibre E venha Tem com ou de gengibre Tem também com um bote Tem com um choque Vê, será que é bom? Ó, o Cardoso nos entregou aqui o nosso suco, ó. Vou abrir aqui, ó. Opa! Abre aí. Vou pegar pra vocês, vou pegar a primeira vez. Vamos lá. Vou experimentar o suco de cana. Então esse é o famoso suco de cana. Eu não tinha visto ainda misturar assim com baranja, outras coisas, né? No Brasil, normalmente, é só com limão, né? Ali, e só. Então esse vem com laranja, vamos ver. Nossa! É muito bom, né? Bom demais. Muito bom. No Brasil, na verdade, eu só tinha tomado da cana pura. Ok. Misturado, eu nunca tinha tomado. Muito bom. Eu quando tomo, eu só cana pura, não gosto muito, não. É. Eu gosto. Mas quando vinha com limão, eu gostava desse com laranja e limão. Tá provado, parabéns. Muito bom, viu? Muito bom. O que você é pra você misturar? É, a mesma coisa, né? É. Muito bom. Então o Cardoso levando a gente aí, ó, pra saborear. É. Suco de cana. Suco de cana de Moçambique. Muito bom. Muito bom, galera. O suco de cana aqui de Moçambique, então. Gostoso, misturado com laranja, com limão. Vocês viram o processo aí do rapaz fazendo? Não fica aquele doce suportado, sabe? Só o doce da cana. E da fruta, né? Doce da cana, aquele sabor gostoso da laranja, com aquela pitada do limão. Nossa. Sensacional. Muito bom. Fique bem até ir pro Brasil, hein? É. Ó, quem inovar aí vai render mais. Verdade. E rende mais, viu? Bora. Ó, pessoal. Essa bolsa aqui, que o Cardoso e a esposa me deram, foi comprada numa feira de artesanato que a gente vai entrar aqui agora. Tem bastante coisa maneiro. Bem bonito, né? Bem bonito, bem colorido, né? Já chama a atenção logo você passando, né? E a gente vai ver se acha até um chapéu aqui, né? Ver se acha alguma coisa que a gente precisa aqui. E também umas coisas que a gente tá procurando, né? Vamos ver se a gente acha, né? Aquilo que nós falamos no início do vídeo aí pra vocês. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Tem bastante pintura. Vou dar uma passada rápida aqui mostrando pra vocês, porque hoje o intuito desse vídeo não é o mostrar, não é o artesanato. Tem outra cor, é só descreve. Bonito, hein? Acho que tem aquele lá que lhe dá. Esse barco bonito, olha. Ah, esse é minha força? Olha as pinturas dele, gente. Você é pintado à mão? É pintado à mão, sim. Legal, hein? Muito bonito. Essa cor é só um quadro, não é só um quadro, não é só um quadro. Ah, aí coloca. Ah, realmente. Aqui, essa parte negra aqui, é pra fazer a armação. A moldura, né? A moldura, sim. Muito bom. Pois, põe na parede. Legal. Toalhinhas já são outras coisas. Muito bonito. Feleção Nacional. Essa que eu pus, essa que eu pus, é aquele lá dentro. Ah, tá. Todas vamos saber o que é dentro. Legal. É pintado à mão. Muito bom. São os tecidos. Tendo 4 metros, tendo 6 metros. Ah, ele vende o tecido, né? Aí dá pra fazer a camiseta, é isso? Sim, camisa, casaco, como pode ver, como é isso aqui. É esse tecido que vocês chamam de capulana? Capulana, exatamente. Ah, tá legal. Por exemplo, fazemos aqui casacos. Olha que bonito, gente. Fazemos pastas, pochetes. Vende o tecido e faz a roupa, ó. Lindo, lindo. Como pode ver, mesmo as mamães, trazendo capulana. Muito bom. Sim. Faz o vestido. Que lindos, né? As estancas. Muito bonito. Essas são 6 metros. Essas são de 4 metros. Aham. Bastante bolsas aqui, todas penduradas. Bem bonito mesmo aqui. É bonito, né? Gente, aqui a gente tem uma variedade, ó, de chapéus, né? Olha, lindos, todos coloridos, né? Tudo bem colorido, né? Bem tradicional aqui. Outras cores. Tudo muito bonito aqui, bem colorido, né? Ó. Com a bolsa, ó, o condito com a bolsa, que lindo. Os vestidos, roupas. Ó, galera, então eu vou retribuir o presente pra Neyce, né? Que deu uma bolsa e eu escolhi essa daqui pra ela. Deixei nos comentários se vocês gostaram, se achou bonita. Eu achei linda, ó. Uma cor meio terracota, assim, tá bem em alta, né? Então vamos levar essa daqui. E a esposa do Cardoso, que deu o presente pra Simone. A Simone ganhou essa daqui, ó. Ganhou essa daqui. E vou retribuir com essa daqui, então. Tá linda essa, hein? Linda, né? A estrela é artesanal, também vou te explicar aí. Bonita, hein? Ela é de palha, né? Parece palha. Artesanal, né? Tudo feito à mão. Palha, ó. Olha, gente. Toda trabalhadinha, ó. Muito bonita. Espero que ela goste, né? Vamos agora, então, pagar o rapaz ali e vambora, né? Bora. Tá aí, então. A gente tá aqui, então, na última tentativa, né? O último local que a gente vai conseguir ir antes de ir para o aeroporto, para tentar achar o presente do Cardoso, né? O da esposa a gente já comprou. E olha essa visão que a gente tem de cima aqui, ó, gente, do estacionamento, do shopping. Tem a visão dos edifícios aqui, o bastante prédios grandes, né? Gigantes, né? Esse aqui é o famoso prédio de 33 andares. É. Que é o maior daqui, que é o maior de Moçambique, se não me engano. Muito alto. Que o Cardoso tava falando pra gente. Esse daqui, ó. Ali é o banco, ó. Né? Banco central daqui. Aqui a gente já tá bem no alto, né? E o prédio, olha o tamanho que é. Muito, muito grande mesmo. Top, hein? Vamos ver agora, ó. Aqui tá longe ali, vamos ver se a gente consegue achar a camiseta do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Se não, eu vou ter que deixar ela pra depois. Não quero. Ó, nós não achamos aqui a camisa do Brasil, infelizmente, mas depois nós vamos achar. Mas eu falei pro Cardoso, então é o seguinte, eu falei, se eu escolher aí um presente, então. Se não vai embora, você dá um presente pra ele. Tá vendo aqui umas calças aqui, ó. Ó, tem umas calças bonitas, ó. Bonito, hein? Muito. Ó, essas clarinhas também são bonitas, ó. Esse tom, esse, esse. Assenta com tudo, né? Com tudo, aham. Todas as escuras também, né? Mas a escura é mais normal, né? 28, 28. Vamos ver qual ele vai escolher aqui. Então, entanto, muito obrigado. Aí, agora? Mostrei ela amanhã. Renato Design. E mando uma foto. Renato Design. Renato Design. E esse Mônico Design. É. Legal. Se inscreve lá no canal Cardoso Viver que vocês vão ver ele com a calça, ó, o presente. É, isso aí. Isso aí. Então, vamos falar. Muito obrigado, Simone. Imagina. Muito bem. Tamo junto. Agora? Presenteados. Mas a camisa do Brasil ainda vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Bom, ó. Nós não achamos aí a camisa do Brasil, né? Então, demos ali o presente pro Cardoso, né? E faltou o Gabriel. O Gabriel. O Gabriel, o que a gente vai fazer? Até concluir esse vídeo, nós vamos ver se a gente acha alguma coisa. Se porventura se deparar aí com a camisa do Brasil, né? Ou alguma outra coisinha. Mas em algum momento a gente vai presentear eles com a camisa do Brasil, né? Então, pode ser em outro vídeo, né? Outra situação. Mas tem que ter, né? Tem que ter. Em algum momento. Então, nesse momento foi uma calça e vamos ver pro Gabriel o que a gente consegue encontrar, né? É... Daqui pra frente. Até chegar em Tete e depois lá, né? Depois lá. Isso aí. Vamos seguir. Então, agora partiu o aeroporto. Bom, agora os últimos momentos aqui em Maputo, né? Estamos a caminho do aeroporto. Cardoso nos levando lá. É, e vamos lá, né? Bora! Isso aí? Isso aí. Vamos embora. Vamos lá. Chegamos no aeroporto, né? Estamos aqui com o Cardoso que está nos auxiliando, como sempre. Agora vamos lá, fazer o check-in, né? Check-in pra gente decolar, né? Partiu o Tete. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Simone agora. Já tem uma crise de tosse. Tá com emocionada, ó? Dá uma crise de tosse. Muito bem. Isso aí. Então, vamos lá. Tchau, Cardoso. Deus abençoe, meu amigo. Valeu. Até mais. Vamos lá, então, agora, né? Me deu uma crise de tosse aqui, gente. Agora é outra etapa. Vamos lá. Bora. Bem, agora vamos embarcar para a Tete, né? Enfim. Lá vamos nós de novo, né? Essa vida de avião. Essa vida de viagens. Mas é bom. Vamos ver os amigos agora. Bora. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão por ali, ó. Vamos agora passar aqui pela checagem, né? E já estaremos ali fora em Tete. Vamos ver como é que é aí, né? É, vamos ver. Vamos lá. Bem, já anoiteceu porque aqui anoitece cedo na África, cinco e meia, seis horas já tá noite, né? E a gente tá esperando os meninos que ficaram de vir buscar a gente no aeroporto, então, que é o Gabriel e o Marvin, né? É isso aí, ó. Agora vamos esperar aí. E, gente, o aeroporto é muito pequenininho, cara. Tô me sentindo naquela cidadezinha de interior, muito legal. Olha aqui, ó. Bem pequenininho. Bem tranquilo. Bem tranquilo aqui, ó. Estacionamento pequenininho, né? Então, aqui é muito... Tem umas criancinhas aqui, ó. E estamos esperando os meninos aqui, né? Tomara que chegue logo. Agora chegar, né? Chegar aqui as coisas e, ó. É na estrada, deve ser pertinho, né? Ele falou que a cidade também é pequena, né? É, as nossas malas aqui. Olha o tamanho da mala nas costas aqui, gente, ó. Ó, essa é a tática, né? Aí você tem que até inclinar o corpo um pouco pra frente assim pra equilibrar. Se eu ficar assim, puxa pra trás. Puxa pra trás. A tática já vem até inclinada. Aí o Marvin. Chegaram. Aí eu tô bem, graças a Deus, gente. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo bem. E eu adorei que o Marvin veio aqui a caráter, ó. Ó, camisa do Brasil. Nossa, camisa do Brasil. É isso, né? Tá aí com camisa do Brasil. Muito bem. Então, é isso. Sejam bem-vindos. Obrigado. A cidade quente, cidade mais quente. Ah, tudo tá bom disso aí, eu quero só ver. Mas aqui agora tá... Tá fresquinho, né? É, vai estar até gostoso assim a noite. É, vai estar até gostoso assim a noite, né? É, vai estar até gostoso aí. Olha, olha... Estamos aqui já. O Marvin, espertinho, encontrou o primeiro do que eu. Então, vamos nos saudar como aqui é Moçambique, não é? Tudo bem. Graças a Deus. Olha, olha, já tem tantos meios, né, Gabriel? Muito, 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 muito mesmo. Feliz por nos receber aqui. Muito bem. Nós que estamos felizes, né? Enfim, chegamos em Tete. Uau, graças a Deus. Graças a Deus. Promessa cumprida. Olha aí, olha. Então, estamos aqui. Gabriel, Marvin. Estou feliz por receber aqui os nossos queridos irmãos. Não é? Já estão aqui com as suas bagagens. Quando falam de mochilão, é mochilão de verdade. Não tem muita coisa aqui. Não, é mochilão. É roupa toda amassada. E depois eu pensei que mochilão fosse mochilão, uma pastinha pequena. Mas agora também é uma pastinha muito, 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 muito grave. Ah, aqui tem. É isso. Então, sejam bem-vindos. Vamos agora caminhar, não é? Para o outro lado lá. Então, é isso. Nosso carro está bem daqui do lado lá. Muito bem. Então, daqui vamos carregar as bagagens para lá. Olha aí, gente. Então, ó. Nossos amigos Marvin e o Gabriel vieram aí nos buscar e vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui. Essa mini viagem aí. E essa também. Essa daqui pode deixar tranquila. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Vamos pegar daqui. Essas duas são as minhas tecnologias, ó. Só equipamento, praticamente. Bem, está bem escuro. Provavelmente vocês não vão ver muita coisa aí, mas nós chegamos, então. O Gabriel já estacionou o carro aqui e vamos nos organizar agora para entrar em casa. Vamos entrando aqui na casa do Gabriel. Obrigado, Gabriel. Pois é, pois é. Olha, arrumou até a caminha aqui, ó. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, senhor. Muito bem-vindo, senhor. Obrigado, mano. Que legal. O senhor vai gostar de não ter outras coisas. Ah, então. E arrume isso aí, se você quiser. Então, essa ventinha também. Vou servir aqui para... Ventilador. É, vai ajudar, né? Ventilador, que é quente, né? Vocês como chamam isso lá? Ventilador. Ventilador. Aqui o ventinho. Ventilinho. Ventilinho. Ventilinho para ventilar é aquele pequenininho. É. Ó, já vem o arzinho fresco. Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigada. Obrigada. Obrigado, por causa. Então, ele é o Dinho. 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 Que fica aqui comigo, né? Ah, tá. Ah, legal. E ele é o irmão Moche, que mora nesta casa, aqui do lado. Sim, ele nos ajuda bastante aqui também. Que legal. Então, quando nós estamos em casa, eles ficam a cuidar de todas as coisas aqui. Então, fica à vontade para colocar aqui as coisas que precisarem. Tá bom. Obrigada. Temos aqui um montão de pasta de... Ó, ó. Tem um kitzinho para a gente aqui. Ó, ó. E aí, sabonete também. Olha aqui, gente, ó. Fez um kitzinho para a gente. Que isso, não precisava, não. Não, não. Kit de primeiro socorro. Esse eu preciso, ó. Esse eu preciso. Ah, sim, sim, sim. Tem essas bocas, espero que sejam suficientes, né? Então, aqui é só para combater um bocado. Esse aqui, pode colocar, mesmo estando aqui dentro, não vai interferir em nada. Legal. Mata só os insetos. Sim, sim. Mata gente não. Não, 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 não. Não, não. E aqui também temos espaço para, caso precisem, colocar as bocas roupas. Legal. Sim, sim. Nossa, obrigada. Tá bom demais. É, com o meu vídeo. Bom, né? Bom, excelente. A recepção aqui, obrigada. Vamos gravar também aqui, meus eixos. Isso, é gravadinho. Bom, agora devidamente alojados aqui, na casa do Gabriel, né? Sim. Estamos chegando quase no fim desse vídeo, né? Ainda não é o fim, né? Tem mais coisa para mostrar aí. Não é o fim, tem mais coisas, mas assim, vale ressaltar da preparação que ele fez aqui. Isso. Arrumou todo o quarto, deixou até um kitzinho de primeiros socorros, né? Sabonete, pasto e dente ali, para a gente chegar, uma tomada que a gente precisa para trabalhar, né? Exato. Então, assim, é só agradecer aos meninos aqui. Ó, os amigos, o Gabriel, o Marge, os amigos aqui também. Eles são responsáveis por terem arrumado esse café. Ah, é só agradecer aos amigos. Foi, foi, foi. Então, a gente vai ter bastante tempo aqui para conhecer cada vez mais eles, né? Conhecer a região e acompanhem essa aventura aqui em Tete, que está só começando. Tete e região, né? Exato. Temos muito a explorar aí. Então, vambora. Bom, pessoal, ó, agora chegou a hora da gente comer um pouquinho. E o Gabriel, né? Com os meninos aqui, com todo carinho, preparou para a gente aqui, ó. Um pãozinho, um omelete ali, ó. Um ovo, né? Sem refrigerantes aqui, ó. O ketchup, suco. Sem pa... Ó, tem a coca que eu falei que eu vou parar. É o último... É o nome da responsável. É o último gole. Sempre é o último gole. Eu não sou culpado, pessoal. Eu não sou culpado. Vamos ajudar a deixar aqui hoje em poucos. Mas hoje, só como o primeiro dia estamos a perdoar. Imita o Gabriel. Bebe leite. Sim, verdade. Verdade. Gente, ó. O canal do Gabriel vai estar aqui na descrição os canais dele, né? Exato. Ele tem o Graça Regeneradora. Ele tem o Revelando África. Então, poxa, é o que eu falei, né? Do Cardoso, dos meninos. Vocês que gostam da gente, do Trilha Global, gostam aqui do Renato, da Simone, se inscreve no canal deles, se inscreve no canal do Gabriel. Vocês não sabem o tamanho da ajuda que vocês estão dando aqui. Tá certo? Então, aproveita. O link vai estar na descrição aí eu vou deixar. Eu vou deixar marcado também no título que dá. Tá bom? E agora vamos saborear, né? O Gabriel... Olha aí. Pode falar. Vou falar assim, com o passar dos dias, vocês vão se apaixonar por eles assim como nós estamos. Vou conhecer mais profundamente aí. Sejam bem-vindos. Está aqui o nosso pequeno lanche. Na verdade, o meu jantar é um lanche que preparamos só para essa recepção, como chegaram no período da noite. E amanhã a gente prepara mais. Aliás, uma grande surpresa que vocês já estão preparando para mim, né? Muito obrigado, então. O Gabriel prometi para ele, todos os quilos que eu estou perdendo, ele vai colher pelo caminho. Vou pegando aqui algumas calorias, né? E eu vou diminuindo aqui a minha postura para ele. Vai ser assim, vamos carregar... Uma troca. É isso aí, Aline. Então vamos comer, gente, que está gostoso aqui, ó. Vamos lá. Gente, ó. Está meio escuro, né? A iluminação aqui é baixinha. Mas o pãozinho... Hum, está uma delícia. Esse omelete aqui que o Dinho e o Gabriel fizeram para a gente está maravilhoso. E, gente, ó. Aqui, eu vou aproveitar que ele saiu. São bem humildes e ofereceram tudo para a gente. Isso eu não tenho palavra. Eu estou emocionado aqui, gente. E, assim, acompanhe os próximos vídeos porque nós vamos fazer coisas interessantes aqui, né? Isso aí. E agora, vamos comer. Bem, gente, estou com o cabelo aqui molhado porque eu já acabei de tomar um banho aqui. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Então aqui, ó, é... O banheirinho deles, né? É fora de casa. Tudo muito simples, né? E aqui não tem chuveiro, não tem chuveiro elétrico, nada, né? Então é tudo no balde. O Renato está aqui tomando banho. Tudo no baldinho. Os baldinhos pegam água, água limpa, né? Água da torneira. E... Aqui a gente tem o sabonete, né? Então vamos... Ó, aqui funciona assim, gente. Eu passo sabonete até o cabelo. Tem o shampoo aí. Tem o shampoo ali, né? Gabriel, quando convidou a gente, ele falou para a gente viver essa realidade africana, né? E nós topamos. Então estamos aqui. Você vê o tamanho da dificuldade, né? De coisas simples. Então o banheirinho ali do lado. Você vai mostrar, né? Vou mostrar. Como que é aqui, né? É a parte do... Para você tomar o banho. E para eles, o chuveiro aqui não existe, né? É a aguinha aqui no... De pendurar a roupa aqui no trégua. Água aqui assim, no laude. E aí você se ensaboa, você passa suas coisinhas. Você passa suas coisinhas, né? Passa o shampoo, passa o condicionador e vem no baldinho. Aí eu me lembro de... De criança, né? Quando acabava... A energia, etc. A gente tomava banho de baldinho, minha mãe dá uma banho de baldinho. Da mãe. Dá uma banho de baldinho. E aqui, infelizmente, ainda está sim, né? E o Gabriel, né? Ele autorizou a gente a gravar tudo. Ele falou, pode gravar tudo realmente aí. Para mostrar, né? Que às vezes, o que é tão simples, tão fácil para nós, né? No Brasil, aqui é um luxo. Para muitos, né? Agora vamos pegar a água aqui, né? Então vamos lá. E aí, ó. Tomar o nosso banho. Tá gelada. Água gelada. Só agradecer também o Dinho, né? O Dinho é um amigo do Gabriel, que está aqui. Está ajudando a gente bastante. Então só agradecer também. Agora vamos passar um shampoo. Depois terminar o nosso banho aqui, ó. Então, o shampoozinho. E agora terminar o nosso banho. Vamos lá. Então aqui é a parte que o Renato está tomando o banho, o banheirinho, né? Que é a casa do Gabriel. E aqui desse outro lado aqui, ó. Junto com o banheiro de banho, repartido, né? E aqui nós temos o banheirinho, né? De usar, né? Ó. Não tem vaso sanitário. O vaso sanitário deles é de concreto aqui, né? O que está no chão é água, né? Que acabou caindo do balde aqui, essa água. Então é tudo muito simples, né? Mas tudo muito limpo aqui. Tudo muito limpinho, né? Ele deixou tudo muito limpinho, tudo muito organizado. Não tem cheiro ruim, nada, gente aqui. Nada. Então tudo muito limpinho aqui. É que usa para soltar na descarga aqui a água do balde, tá? Essa é a realidade deles aqui, tá bom? Pode parecer... É, pode parecer não. É muito diferente, né? Da nossa. Porque no Brasil, por mais simples que as casas sejam, tem aí um banheirinho, né? Mas... Estamos aqui a pedido do Gabriel para viver a realidade da África que estamos vivendo. Bora! Bom, como vocês devem ter notado, né? Já estamos num outro dia. Banho tomado. Cabelo agora está lambido, ainda secando. Passei já um protetor, porque aqui é sol bastante. Vamos tomar um cafezinho agora aqui. Então... Agora... Tomar um café. Já para ficar... Forte. Porque tem uma missão aí, né? É, forte para o dia, pessoal. Então aqui o Dinha, né? Teve todo o trabalho de preparar para nós um café. Uma mesinha muito bem arrumadinha aqui. Tudo, né? O cafezinho, a garrafa térmica com água, tem suco, tem refrigerante. Nem precisava disso tudo. Tem um pãozinho muito bonito aqui que a gente já vai comer, né? Tomar o nosso café para seguirmos aí para o nosso dia e as nossas missões de hoje. Então, vamos comer, né? Bom, agora, depois do banho, depois do café, depois de tudo, a gente vai começar aqui a dar uma saída. Vamos ver a região aqui onde o Gabriel mora, né? Vamos. Vamos no mercado, comprar umas coisas, porque a gente vai fazer uma feijoada hoje. Isso aí. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Então, aqui a vilinha, né? Quem está conosco aqui é o Amoz e o Marvin. O Marvin está nos ajudando muito aqui também. Então, se você não conhece o canal do Marvin aí, vai ter na descrição. Se você não conhece o canal do Marvin, fica sem conhecer. É, como ele diz, ó. Como ele diz, né? Fica sem conhecer. Fica sem conhecer. Não, brincadeira, gente. Vai ter na descrição aí, tal. o canal dele. É, o do Gabriel também vai estar aí. E a gente vai rodar bastante junto aqui, né? Nas áreas de Moçambique para mostrar tudo para vocês, né? Então, estando com os locais, essa é a melhor forma, né? Eles sabem onde andam, né? E a gente vai de onde? E aqui, ó. Você vê aqui onde nós estamos é um complexozinho, né? Onde tem vários vizinhos que moram, né? As casinhas. Então, aqui, são algumas das das ruelas, né? Vamos chamar assim, né? Que dividem as as casas, né? E aqui eles estão guiando a gente para a gente ir lá no mercado conhecer, conhecer um pouquinho aqui. E, ó, os próximos vídeos estão interessantes, né? Muito, muito, gente. Vamos acompanhando aí que essa temporada aqui em Moçambique vai ser muito bacana. A gente tem muita pessoa legal para conhecer aí. Já estamos combinando com muitos outros youtubers, né? Para a gente se encontrar aí e fazer algo bacana, legal. E o melhor de tudo é conhecer aqui, vivenciar o dia a dia deles, como é a realidade deles, conhecer o mercado deles. E assim a gente vai seguindo aqui. Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Esses aqui são nossos para lavar roupas, né? Ah, então... É aqui que lavam as roupas. Olha lá! Eles lavam as roupas. Você lava aqui, talvez uma copa aqui porque eles têm lavado as roupas aqui, né? O tanque, a esfregadeira, né? Já sai tudo aqui, né? Olha que legal, ó. Então, aí que o pessoal lava a roupa. A gente estava até se perguntando, né? Como que fazia. Muito bom! Então, para o próximo vídeo, vai ter um vídeo aí com uma grande surpresa para o Gabriel, que é onde nós estamos hospedados, né? Na casa dele. Abriu a casa dele para a gente. Só agradecer demais. Então, vamos fazer uma surpresa para ele, né? Isso! Vamos dar um presente para ele também. Vamos receber ele com um prato brasileiro, né? Então, acompanha aí o próximo vídeo que vai estar bem bacana. Esse vídeo aqui vai ter uma continuação. É, esse vídeo aqui, gente, nós começamos ele em Maputo e mostramos lá um pouco para vocês, mostramos a gente procurando presente, etc., né? Junto com o Cardoso Junior. E aí nós ficamos o quê? De achar o presente aí para o Gabriel, né? Mas aqui, na casa dele, nós vimos as necessidades, né? E nós vimos algo que a gente pode, nesse momento, ajudá-lo, ao invés de agora ser a camisa, né? Por exemplo, né? A gente estava procurando a camisa, mas chegando na casa a gente viu, opa, tem algo que precisa muito mais aqui, né? Então, vamos presenteá-lo. Eu acredito que vai ser importante para ele, de necessidade, né? Para nós, básico, para ele ali, vai ser bacana. Estamos aqui, ó. o nosso guia na árvore aqui. Vamos no mercado. É isso. E convido o pessoal aí para assistir de continuação aqui, Marcos. É isso, é isso. A gente vamos no mercado, né? Esse é o segundo mercado maior de céu aberto aqui nessa margem, né? Então, a gente vamos lá e vamos ver o que nós podemos comprar aí para dar de surpresa ao nosso irmão Gabriel. Quero ver a carinha dele aí. É, todos nós queremos. O Gabriel está trabalhando quando ele chegar e ele vai ter essa surpresa. Então, no próximo vídeo. Vou ver se eu acho um leão para dar para ele presente. Colocar na coleira ali. Será que vai ficar surpreso? Um cachorrinho. Não, mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar. E por enquanto, nesse vídeo, vocês vão tendo aí um pouquinho da noção de como que é aqui realmente, né? A vila, como são os vilarejos. E foi o que o Gabriel disse para a gente, né? Ao convidar a gente para vir aqui. É para a gente ver realmente aí a realidade, né? A realidade africana. Então, já estamos conhecendo aqui bastante. a gente. A gente vai. Música Música Aqui a gente tem que atravessar uma ponte, então estamos subindo aqui para poder chegar no mercado, então acompanhem aí um pouquinho do trajeto. Nossa, é alto, hein? Olha aí, alto aqui, pessoal. Alto, né? Nossa, a ponte aqui é alta mesmo, hein? Vamos passar os caminhões por baixo, né? Bom, meu amigo, meus amigos, nós chegamos aqui no segundo maior mercado aqui da região de Tete, segundo o nosso amigo Marvin, ó, pode ver aqui já uma visão daqui para baixo, lá, né? Muita coisa. Muita coisa, e nós vamos procurar aqui, é, algumas questões interessantes, né? Tanto para refeição surpresa, quanto também para uma outra surpresa aí para o Gabriel, para a casinha dele, né? Isso tudo você vai acompanhar no outro vídeo. Então esse vídeo aqui foi da chegada em Tete, né? Um pouquinho de Maputo. É, nossa despedida de Maputo, né? A chegada em Tete, aí mostramos um pouquinho da casa do Gabriel, da nossa recepção, e agora acompanhem que vai ter um próximo capítulo aqui nesse vídeo, onde vai ter a refeição que a gente vai preparar para ele de surpresa, né? E também um presente muito bacana, especial para ele. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por acompanhar até aqui, ativa a notificação, se inscreva no canal. Essa temporada aqui em Moçambique, ela é totalmente diferente das outras que nós fizemos. Então vocês vão se emocionar, como já estão se emocionando, vão se alegrar, vai ter muita coisa para vocês aqui. Deixou? É isso aí? Deixa seu like, se inscreve se não é inscrito, e vamos lá que a gente tem muito para fazer hoje. É isso aí, vambora! Música Música